Os deputados distritais aprovaram no começo da noite de hoje a reeleição para a presidência da Câmara Legislativa. Mas até essa decisão teve bastante confusão por lá. Quem conta pra gente é o repórter Yuri Ascar. Yuri, boa noite. Boa noite, Braga. Boa noite a todos. A emenda à lei orgânica que permite a reeleição na presidência da Câmara Legislativa foi aprovada com 16 votos a favor, 6 contrários e 2 abstenções. Mas não sem muita discussão antes e principalmente em razão da estratégia adotada pela presidente da Câmara Legislativa, a deputada Celina Leão do PDT, para conseguir essa aprovação. Ela passou as últimas semanas conversando com outros deputados em busca de apoio e fazendo essa articulação toda nos bastidores. A matéria não chegou a ser discutida em nenhuma reunião de líderes. E daí, na hora que ela apresentou o tema, já no plenário da Câmara Legislativa, hoje, no final da tarde, alguns líderes da oposição, que eram contrários a essa emenda de tentativa de reeleição, começaram a acusar a presidente da casa de golpe e aí o clima ficou pesado, com também gente defendendo a presidente da casa. Confira. A minoria tem que entender sim a vontade da maioria, tá? É isso que tem que acontecer. Vossa Excelência pode discordar. Muitas vezes eu discordei com a comunidade da oposição. Mas tem que aprender ganhar e perder. Perder com honra e ganhar com honra. O que vocês estão querendo fazer aqui é golpe. E aí, deputado Chico, me permita lhe dizer, golpe é roubar o povo brasileiro. Isso é que é golpe. Eu não concordo em hipótese nenhuma dizer que o que está acontecendo hoje aqui é o que está acontecendo no Congresso Nacional. Lá sim é um golpe. Vossa Excelência, o senhor tem que esperar um pouquinho. O senhor espera um pouquinho. O senhor não grita não, que aqui também não tem moleque aqui não. Não vem gritar aqui não. Não grita aqui não. Eu quero respeito. O senhor tem que ter respeito. A gente viu que o clima ficou pesado, mas depois a votação continuou aqui no plenário da Câmara Legislativa. A medida, a emenda, a lei orgânica, foi aprovada em primeiro turno. E como são necessários agora, mais dez dias corridos, de acordo com o regimento interno da Câmara Legislativa, para que seja aprovada em segundo turno. E provavelmente amanhã é o último dia de trabalho do ano aqui na casa. Esse texto vai ser discutido novamente no ano que vem, em fevereiro. A tentativa de aprovar a reeleição já é feita desde os anos 90, por diversos presidentes da Câmara Legislativa. E apenas uma vez chegou a ser aprovada em primeiro turno, ainda no governo Arruda, quando o presidente da Câmara era o deputado Alírio Neto. E graças a uma articulação também do próprio governador Arruda, na época, ele conseguiu evitar a aprovação em segundo turno. Mas agora, neste momento, Celina Leão ainda conta com o apoio também do governador Rodrigo Hollenberg. Além de já ter garantido, nesse primeiro turno, 16 votos. Então foi uma demonstração de força da presidente da Câmara Legislativa, que pretende se candidatar à reeleição, aprovando essa emenda em segundo turno, em fevereiro do ano que vem. E a Casa continua em votação, a expectativa é aprovar todos os projetos enviados pelo Executivo até amanhã, nem que seja necessário entrar à madrugada dentro para evitar que continuem os trabalhos também quarta, quinta ou até sexta-feira.